A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 23 a 28 Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, o que eles fazem em dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade e tiveram fome Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus e também aos seus companheiros os deu No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães E acrescentou O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado Querido irmão, querida irmã O antigo testamento tem uma série de normas Todas feitas para o bem das pessoas Só que o correr dos anos levou a um desgaste terrível O resultado é que coisas bem pensadas, inspiradas por Deus Se transformaram em verdadeira escravidão As pessoas perderam a sua liberdade Perderam a sua alegria de viver a fé E aí aconteceu uma decadência da própria prática religiosa O que pode acontecer também conosco A observância do dia do Senhor é importantíssima Mas quando os fariseus do evangelho que ouvimos Transformavam isto em uma escravidão que amarrava as pessoas Perdeu-se o sentido do próprio dia do Senhor Nós também temos as nossas normas religiosas Mas observe todas elas, começando dos mandamentos Todas correspondem ao bem das pessoas Nenhuma das normas, nenhum dos mandamentos Nenhuma das práticas da igreja É como que pensada, bolada para fazer o mal Para destruir as pessoas Antes, todas elas são pensadas Inspiradas para o bem Para construir a vida das pessoas E nós que acreditamos em Jesus Cristo Sabemos que Ele é Senhor também do sábado Senhor também do dia Que é dedicado a Deus Que nós aprendamos essa estrada de liberdade Palavra de vida eterna Palavra de vida e da igreja